Olá! Filósofa e ficcionista Marcia Tiburi acaba de lançar o livro de ensaios Mundo em Disputa e o romance Com os Sapatos Aniquilados e Helena Avança na Neve. E o Entrelinhas conversou com a escritora Gaúcha sobre as relações entre essas duas novas obras. Marcia Tiburi, você acaba de publicar um livro de ensaios e um pouco antes um romance. A gente vai falar sobre os dois aqui. Começando pelo Mundo em Disputa. É um livro que discute questões políticas da atualidade, mas começa com uma reflexão sobre mundo e linguagem. Por que você introduz o tema dessa forma? O Mundo em Disputa é um pequeno ensaio. Eu tenho feito pequenos ensaios nos últimos anos. Tem um outro que saiu que é o Complexo de Viralata, que é uma análise da humilhação brasileira. Então, um livro pequeno que traz teses e categorias que podem ser importantes para quem se interessa por filosofia, para quem se interessa por epistemologia e política. E, ao mesmo tempo, com esses livros, como o Mundo em Disputa, eu pretendo também, além de fazer diagnósticos e análises e críticas, eu pretendo lançar possibilidades. Então, são ensaios abertos, ensaios escritos para o futuro. A minha motivação foi muito concreta. De um lado, eu percebia, por exemplo, que as pessoas estão disputando o mundo no terraplanismo. E remontei, obviamente, a história da filosofia. Se a gente vai atrás do conceito de mundo, você encontra isso já nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, toda essa tradição ocidental, mas também essa tradição, o que não é uma tradição, mas essa herdeira dessa tradição, que é a discussão contemporânea e mesmo o campo do chamado pensamento decolonial. Então, está sempre todo mundo discutindo o que é mundo e qual é o mundo. E levantei essa ideia, então, de que a gente está sempre, não apenas disputando o mundo, mas para poder disputá-lo, a gente faz um design do mundo. Então, a gente desenha mundos. Você começa falando sobre uma questão estética. Você fala que o conservadorismo é estético E você fala também de um realismo capitalista enquanto realização estética dessa distopia naturalizada, que, segundo o substituto do seu livro, é o mundo em que vivemos. Por que o conservadorismo é estético e o que significa o realismo capitalista? Eu acho, pessoalmente, o capitalismo muito feio. Eu acho a estética dos ricos, dos shopping centers, dos novos ricos, dos aristocratas, essa estética do dinheiro, eu acho muito feia. Cafona é uma boa expressão para isso e ela é feia. Ao mesmo tempo, ela se vende, ela se apresenta como o melhor dos mundos possíveis. E, junto com essa estética, digamos, com essa cena, com essa aparência, vem, então, uma ética, vem uma política, vem um conjunto de valores. Esse território dos valores é interessante pensar porque o valor, ele vale esteticamente, ele vale eticamente, politicamente, economicamente. É uma categoria, assim, que vale para analisar tudo isso. A gente tem três anos em fazer análises que eu chamo de estético-políticas. Porque a dimensão estética, ela implica, é nela que é possível controlar as pessoas. Sendo que as pessoas gostam de naturalizar isso como se elas fossem especiais por ter esse gosto ou aquele gosto. O capitalismo, ele sempre se apresenta como se ele fosse lindo, perfeito, maravilhoso. é um mundo disneylandificado, um mundo parquetematizado. Então, a casa das pessoas começa a parecer um shopping center, é uma loja de decoração, é sempre assim. Por quê? Porque tem já um mundo prévio, um design prévio, no qual você deve simplesmente se mimetizar. Você vai lá e cola dentro daquela imagem toda. Então, o realismo capitalista impede a gente de ver a distopia na qual nós estamos inseridos. Márcia, se no mundo em disputa você estabelece uma conexão entre patriarcado e capitalismo, e suas múltiplas formas de exercício do poder, aqui no romance Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve, a gente tem um thriller antipatriarcado, né? É um romance de vingança. Baixou o Tarantino e você? Então, eu escrevi esse romance quando eu estava vivendo fora do Brasil, acho que a gente passou por pandemia, exílio, era tanta dor, tanto sofrimento, e eu tenho uma tendência, eu vou confessar isso, quando escrevo literatura, escrevo coisas muito pessoais. Então, eu tenho uma tendência a fugir do sofrimento. Então, esse livro eu escrevi para mim mesma. Tenho sete assassinatos aí dentro, dando um spoiler. A minha heroína é uma assassina. Ao mesmo tempo, evidentemente, por mais que a ação nesse livro seja uma questão, muitas coisas vão acontecendo todo o tempo. Foi um romance muito trabalhado, fiz muito esforço para que ele ficasse bonito e agradável de ler. E, ao mesmo tempo, o conteúdo é tenebroso. A história começa com essa menina que é filha de uma mulher que foi assassinada e que sofre um estupro. Então, tem essas cenas hediondas e um esforço de descrever essas cenas foi sempre muito pesado. Ao mesmo tempo, como o clima do mundo estava muito pesado e não deixou de estar, do meu ponto de vista, isso se deve muito também a esse sistema estético-econômico-político, que é esse patriarcado capitalista-racista e por aí vai. Então, eu quis dar uma resposta problemática. Agora, a Helena é uma personagem que é brasileira, mas, quando o romance começa, ela se encontra na França. Ela é hóspede de uma mulher mais velha chamada Chloé. E, conforme o romance avança, todo o passado dela, os assassinatos que ela cometeu, se conectam com as violências que também estão nessa família francesa de origem judaica. E é meio, não apenas subliminar, como escondida, intencionalmente, é maquiada com mortes que se passam por suicídios, quando, na verdade, são feminicídios. Então, você tem uma conexão entre uma realidade muito cruelmente e brutalmente brasileira com uma realidade mesmo num país como a França. Tinha na minha cabeça uma vontade de contrapor um universo ignoto, um desconhecido, e um mundo muito conhecido, muito tratado como um mundo civilizado, entre aspas. Então, digamos, é a Europa civilizada, não é nada civilizada. Então, o meu romance lida com isso também, com esse presente europeu. Quer dizer, existe o feminicídio, por exemplo, e ele avança no mundo todo, também na França. Eu quis contrapor esses dois universos, eu quis mostrar que tem coisas que são comuns, e o que era comum, e aí vem um detalhe assim que é meio que um dever ser dentro do projeto do romance, que é fazer com que as mulheres possam ser amigas entre elas, porque a grande intriga que o patriarcado pregou nas mulheres é que elas vivem brigando entre si, disputando entre si, quando isso não é verdade. Então, eu quis mostrar que as mulheres se entendem rapidamente. Algo que identifica a história da Helena, protagonista e a Chloé, que é a sua principal interlocutora, a mulher, a casa de quem ela vive, que é a questão de elas estarem ligadas a mulheres mortas, cujas mortes foram oficialmente consideradas suicídios. Mas a gente descobre, a gente sabe aqui, lendo o livro, que esses suicídios, na verdade, foram feminicídios, foram assassinatos. Mas elas têm uma atitude muito diferente, isso tem a ver talvez com o tempo, com a geração. Que enquanto a Helena, desde cedo, em resposta ao assassinato da sua mãe, vai cometer assassinatos contra homens, a Chloé, que é uma mulher de uma geração mais antiga, ela faz uma guerra de guerrilha, ela mina o sistema por dentro, de uma maneira muito curiosa, que foge um pouco do registro da violência. Que é se apropriando de ícones, vamos dizer assim, da cultura oficial. Eu tive e tenho uma absoluta fissura na rendeira do Vermeer. Porque eu adoro essa imagem dessa mulher que renda. Essa mulher que penetra nesse ambiente institucional, e que tem essas astúcias e artimanhas para tirar esses objetos desse lugar, e que depois tem um pouquinho de perversão nela, porque ela gosta de ver aquela gente na fila, aquela fila do planetário. Na Monalisa, no Vermeer. Aí ela vai lá olhar, aí é Monalisa, então aquela fila na Monalisa, os guardas protetores da pintura que não deixam as pessoas parar um segundo ali na frente. E aí, de repente, ela fica olhando para ver a cara de imbecil das pessoas, porque elas estão diante de uma pintura falsa. Então, isso é uma brincadeira, mas é mais para construir essa personagem. Ela não é uma figura dramática, é um lado, digamos, cômico dentro dessa tragédia toda desse livro. Ela é uma senhorinha, uma idosa, que teve uma vida muito peculiar, inclusive essa relação com as obras de arte. No final, você lembra que ela também vai fazer parte dos assassinatos, e ela usa uma personagem... Sororidade, afinal das contas, tem seus compromissos, né? Pois é, então, aí no final tem essa história, que ela tem a desforra dela também. Mas tem uma coisa aí que funciona em termos de metodologia de construção mesmo do romance, que é essa banda de mébios, assim. No fundo, uma coisa... Um personagem se costura no outro, inverte. As ações também, uma coisa está acontecendo pelo outro lado. Quando a gente vê, está todo mundo fazendo a mesma coisa, mas é tudo ao contrário. Então, eu gosto dessa geometria literária, e eu acho que esse romance conseguiu fazer isso. Eu busquei isso ao longo da minha vida, mas acho que talvez pela primeira vez tenha funcionado muito bem.